Fala galera, beleza? Eu sou o professor Renato Oliveira e estou de volta aqui com mais uma hora do Quiz MPP. Galera, o quiz de hoje, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um quiz de 6 grafios, relações arbitrárias. O que são as relações arbitrárias? Aquele lance que fala que um está antes do outro, geralmente são esses probleminhas que todo mundo se enrola e, porra, é mega tranquilo. É só você ter ali a coerênciazinha, seguir o que ele está falando e que tu vai acertar, beleza? Antes de tudo, se inscreve no nosso canal, nosso canal aqui no YouTube, Matemática para Passar, correto? Toda terça e toda quinta, às 9 horas da manhã, vídeo novo para você. E vai acompanhando que nós estamos fazendo aulões ao vivo para os concursos, quinta às 19 ou domingo às 10 da manhã. É só ir acompanhando aqui as transmissões ao vivo no nosso canal, tem uma partezinha que você vai ver e aí te encontra nesses aulões, tranquilo? Show de bola então, vamos lá. Vem aqui comigo, galera. Esse quiz aqui, né? Como eu já falei, vamos ver, da Seigan Rio, questãozinha, ó. Vamos lá. Z é mais velho que Y, mas tem a mesma idade que X. Aí você vê, Z é mais velho que Y, mas tem a mesma idade de X. X é mais novo do que W. Desse modo, eu não entendi nada, Renato. Como é que eu vou fazer? Então, vamos para cá, galera. Olha para cá. Pessoal, esse é o tipo de relação arbitrária. Tu fala que um é mais velho, a outra é mais novo. Tu vai jogando ali e resolve o teu problema sem se estressar, óbvio. Vamos lá. O bizu é, você começa... Eu sei que falo para começar pelo primeiro, ó. Z é mais velho que Y. Eu vou botar aqui o mais velho que está para cima, tá? Z é mais velho que Y. Então, o Y tem que estar para baixo, tudo bem? Z é mais velho que Y. O Y tem que estar para baixo, ok? Mas tem a mesma idade de X. Então, se o Z está aqui, o X está aqui, em termos de idade, né? Porque eles têm a mesma, ok? X é mais novo do que W. X é mais novo do que W. Então, se o X está aqui, o W tem que estar onde, galera? Lá em cima, porque ele é mais novo, ok? Desse modo... Pô, está tudo certo, ó. X é mais novo que W. Z é igual a X. E Y... O Z é mais velho que Y. Bateu, né? Agora é só correr para baixo. Viu que tranquilo? Ó, W é mais novo que Y. W é mais novo que Y, galera? Não, mais velho. Lembrando que mais velho para cima, né? Toda vez que for mais velho para cima, mais novo para baixo, ok? Então, letra A está fora. Letra B, galera. W é mais velho que Y. W é mais velho que Y? Com certeza. Então, qual é a resposta correta? A letra B de bola. Show? Aí, analisando as outras, né? Mas assim, por favor, pelo amor de Deus. Na hora da prova, meu filho, não faça isso. Na hora da prova, o que você vai fazer? Você vai pegar, acabou aqui, ok? Mas vamos lá. Z é mais velho que W. Não. X é mais novo que Y. Não. Y e W têm a mesma idade. Não, não dá. Não rola. Tem que ser mais velho, ok? Então, galera, espero que tenham gostado. Se inscreve no nosso canal. Curte aí. Dá like nesse vídeo aí. E semana que vem eu estou de volta com mais uma hora do Chris, correto? Vai acompanhando. Vamos ter vários vídeos aí. Esse vídeo está indo para o ar hoje, dia 14 do 7. Semana que vem, no dia 21 de julho, nós temos um aulão para... 21 de julho de 2016, né? Nós temos um aulão para Fiocruz, correto? Às 19 horas. E, óbvio, que vamos ter o nosso quiz aqui toda terça, toda quinta, às 9 da manhã. Tranquilo? Então, estou te esperando. Um beijão do Tio Renato. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Eu te espero. Valeu, galera. Um beijo.